Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Se eu lhe dar de novo A polícia tira a minha luta Não faleci uma missa Se na vida beijada Progada por minha menina Se você vir da luta Se eu lhe dar de novo Se eu lhe dar de novo Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto Estranha também Vai cair uma gostosa Posso te ligar bem O que você tá fazendo o coral Tão rindo, tampouco medo Vejo que não tem que ser Os olhos são mortos Se eu subo no vivo Não posso fazer Não vou cantar Sempre deixo de lutar Me beijando a boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Música 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 Fui buscar carinho Onde nunca tem Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim 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 Falaram eu também Com raiva de mim Com raiva de mim Com raiva de mim E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Que eu tô indo aí Porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Na volta sem você e com raiva de ir Que eu tô indo aí Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra divulgar Que ainda não é tá Mais um sucesso Zé Neto e Cristiano Lá no repertório do velho E o barulho e a picada Pelo abraço meus parceiros e camaradas Velho de São Paulo Chama Arquim e divulgações Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é tarde Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Cê vem aqui, me acostuma errado Cê é o gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, bebe a minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser permitido, de ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, bebe a minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser permitido, de ser ser um bosta De ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido, de ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Já que cê não quer sair como ruim da história Que a culpa é nossa Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser permitido, de ser ser um bosta De ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido, de ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Não, não tô fazendo drama, não Todo o que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não senti te amar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te quero Fred, Fabício e Leão Que busca linda, meu amigo! Minas Telecom, minha internet estourada Foi mal aí se eu não senti te amar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Dengo, ainda te amo Meu Dengo, ainda te quero Fiquei só Sem você Sem teu amor Eu não sei viver Sigo em frente A lamentar Não, sem teu amor não dá Vou mudar De cidade Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus Por Deus eu quero ter Você aqui Comigo Por favor E juntos Prometer Uma vida De carinho E de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida Não volta Não Eu vou gritar Pro mundo inteiro Ouvir Enquanto eu te amo E posso te fazer feliz Vem apaixonado Vem apaixonado Meu amigo Do jeito que o velho gosta Chama Aperta A rocha Bora velhinho Bora velhinho Vem apaixonado Morte ele De conversão Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor A dor que sinto A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui Comigo Por favor E juntos Prometer Uma vida De carinho E de amor Eu vou morrer Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Enquanto eu te amo E posso te fazer feliz Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Enquanto eu te amo E posso te fazer feliz 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 Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei 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 Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui Eu já morrei 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 Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu já morrei 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 motivos pra chorar de novo, que eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo, eu tô indo aí, borrar com seu batom minha cara de palhaço, falar o eu também pro seu te amo falso, que eu tô indo aí, pra voltar sem você com raiva de mim. Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e fazer sim, você não merece consideração, mas manda localização, que eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo, que eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo, que eu tô indo aí, borrar com seu batom minha cara de palhaço, falar o eu também pro seu te amo falso, que eu tô indo aí, eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo, que eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo, que eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço, falar o eu também pro seu te amo falso, que eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim. que eu tô indo aí, que eu tô indo aí, E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça no pé Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Sucesso do Henrique Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça no pé Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim a história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim a história Então fale aí Que a culpa é nossa Sucesso maior de Maraíza Tá no repertório do Reinho Vida Produções Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim a história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim a história Então fala aí Já que você não quer sair Como ruim a história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim a história Então fala aí Que a culpa é nossa Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra descanfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca De mim Eu fiz Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca